Oi gente, pra quem não sabe, estou nesse penteado novo também, brincadeira, pra quem não sabe, eu e meu esposo somos cristãos, somos evangélicos, assembleanos, somos na Assembleia de Deus, Semeadapti aqui do Amapá, mas hoje meu marido foi convidado pra empregar numa das igrejas de Semeadapti aqui de Macapá, e eu resolvi gravar aqui pra vocês, como é que eu acho esse meu cabelo, antes de procurar, e é isso, bora comigo então, como você já viu, ele já tá com creme, já tá fitado, né, que meu cabelinho é crespo, e eu dividi em dois aqui, ó, dividi em dois, e eu deixo meio frouxinho assim, tá vendo? Porque hoje eu quero caprichar um pouco no volume dele, vou tirar aqui minha lança, e meu anel, e eu vou tentar dar volume nele, só pra bater no secador, aqui nessa parte que tá frouxinho, tá vendo? E meu secador já tá aqui, eu vou tentar fazer isso com jato frio, na verdade eu acho que eu vou dividir essa parte de trás em dois, porque tá muito grosso, vou partir aqui em dois, deixa frouxinho, tá, traz bem pra ponta, a chucha, vou abrir pra essa parte de baixo, vou aqui, puxa bem, ele é bem na pontinha, vou ligar aqui, solta a minha parte, vou ligar aqui, e aí Gente, eu já tô sem paciência, vou soltar aqui, tirar a chuchinha, Esse ângulo, e vou bater mais o secador aqui, tá? Meu Deus, vigia, não olha! E aí, o que vocês acham? Quer dizer, quando eu for, vocês já vão ter ido, né? Tem nem que vocês darem opinião, mas... Ele vai encolher mais, gente, mas é isso. Eu tenho muita preguiça de usar o secador, entendeu? E aí, eu sou muito, e aí eu não tenho paciência de esperar secar todo. Então, gente, ficou assim o cabelo, vou virar aqui de cósseca, pra vocês verem, mas tá, inclusive eu também usei, né? Mas é isso, ainda vou colocar acessório, e tô esperando que ele vai chegar pra gente ir. O que é que você gostar do meu vestido? É da Shein, se vocês quiserem, o link tá lá no meu perfil do Instagram. Meu perfil do Instagram, Siniana Su, o link tá lá na minha bio, então corre lá. Vai lá que dá certo. Bora, tô me sentindo mais de contínua.